Música Mais um dia aqui em Lençóis na Chapada Diamantina A gente hoje vai pra Ribeirão do Meio Lá tem uma escorregadeira assim natural Uma pedra que a gente vai escorregando assim Muita diversão Ribeirão do Meio está localizado no que a gente pode chamar de Região Metropolitana de Lençóis Uma caminhadazinha do centro da cidade até aqui Tranquilidade Música 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 Aí ó, daqui já dá pra ver a água correndo Ali embaixo, a água está correndo E é pra lá que eu vou Música 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 Mas olha só Ribeirão do Meio Onde foi que eu cheguei O que é que tem aqui? Música 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 Uma descida de água que a galera usa como escorrego Vai fazer o escorrego, desce e olha onde é que vai cair Música Poço natural, piscina natural Música Galera nadando, se divertindo, curtindo pra caramba Música Música Agora que eu mostrei um pouquinho da parte seca Vamos passear na parte molhada Música 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 Aí rapaziada Depois de ter me refrescado aqui Música Música Nessa Piscina natural Chapada diamantina em lençóis É E também depois de ter Escorregado aqui Nessa queda d'água Meu irmão, muito maneiro A gente vai continuar o trecho Vamos continuar fazendo rastro Música Música A gente tá se encaminhando agora Ao Poço do Diabo Vem subindo na estrada Encontra um restaurante Você adentra Deixa o veículo lá Veículo lá Cacofonia feia da peste É tão feio que é uma cacofonia feia Mas enfim É Caminhada de 20 minutinhos A gente tá chegando lá no Poço do Diabo Vamos ver como é que é Música Chegamos Ao Poço do Diabo Não sei porque esse nome pesado Talvez pela profundidade E a coloração da água Mas olha aí E aqui ainda tem uma cachoeirazinha Pra Animar a festa Música Nessa ave escura Aqui na cachoeira Música Rapaziada o seguinte Tô saindo aqui Do Poço do Diabo Tomei um banhozinho na cachoeira Ali Uns mergulhozinho Poço do Pato É pra lá que eu vou Música Música Aí rapaziada Depois daquele Passeio No Poço do No Poço do Diabo Vou terminar aqui Mais um banhozinho No Poço do Pato Música Depois do passeio Poço do Diabo Mergulhos aqui Poço do Pato Tô me despedindo daqui Da Chapada Diamantina Amanhã Eu tô indo pra Salvador Música Se você assistiu o vídeo até aqui É porque você gostou Se você gostou Se inscreve no canal Dá aquele gostei Meu nome é Leonardo E eu vou continuar Fazendo rádio Música